Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com... Alanius Treta de Novo Exatamente, meus amigos, estamos aqui para poder tretar mais uma vez ao falar de Mortal Kombat Porque, sim, é um jogo que a gente é apaixonado, é um jogo muito foda, mas tem muita coisa zoada também E vocês pediram, e nós estamos aqui para poder fazer novamente uma lista, só que agora de Fatalities mais zoados de Mortal Kombat Deception, meus amigos, é isso aí Nós assistimos a todos os Fatalities do game, fizemos aqui a nossa listinha dos piores, cara, os mais zoados, assim E olha que a gente fez um esforço muito grande, porque tem muitos que são ruins Mas antes de começarmos a citar aqui os nossos Fatalities ruins escolhidos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube Então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente Alanius, vamos lá para os Fatalities sanguinários e ruins que o Mortal Kombat tem, entendeu? No caso, o Deception especificamente, a gente vai fazer vídeos separados depois para os outros Porque tem muito Fatality, cara, é muita coisa mesmo Então, como de praxe, meu querido Alanius Treta, eu te passo a palavra para poder começar aí com a sua primeira indicação de Fatality ruim, meu amigo Esse Fatality resistiu a nossa lista por uma questão de desonra É o Fatality da Sindel em que ela começa a gritar e aí ela vai despedaçando o oponente e tal O que que tem de tão ruim nesse Fatality? Se a gente vê todos os Fatalities da Sindel ali, que ela grita e acontece alguma coisa e tal A gente percebe que nesse daí os caras erraram a mão muito, assim, porque fica o tronco do cara e ele vai desmontando igual o Lego Vai voando os braços, vai voando as pernas e tal, mas por algum motivo o tronco continua ali Ah, mas é porque com o grito dela, ela tá segurando o cara, mano, é muito malabarismo No Ultimate Mortal 3 ela dá um bell e o cara quase dissolve, fica o esqueletinho sem as peles Era só fazer de novo Exatamente, e outro detalhe também desse Fatality do MK3 O esqueletinho chega um pouquinho, mesmo que sim, minimamente, ele chega pra trás um pouco O tronco do cara, nesse do Deception, ele fica imóvel, o lugar não faz sentido O grito deveria ter jogado o tronco do cara pra trás, assim como jogou os membros que foram arrancados, cara Então, a gente tá colocando esse Fatality aqui por uma questão de não fazer sentido E de que a Sindel já viu dias melhores nos seus Fatalities aí Até ela enrolar o cabelo no cara, puxar, o cara começar a rodar e despedaçar, ficou mais legal Porque, nossa, em um jogo mais evoluído como o Deception, era de se esperar que eles trabalhassem um pouco mais nos Fatalities Então, partindo aqui pra minha primeira indicação, meus amigos, é o nosso querido Borai Cho Aí, que é o mestre do Liu Kang e do Kung Lao Que ele tem um Fatality até bem interessante no início da execução dele Que ele começa a encher a boca dele de bebida e tudo mais E quando ele faz isso, ele pega uma tocha pegando fogo e cospe a bebida lá E, obviamente, começa a espirrar fogo no cara Só que aí, a finalização desse Fatality foi uma coisa, assim, muito sem sentido Porque ao invés do cara pegar fogo, derreter a pele e mostrar a caveira Como já foi feito em Fatalities clássicos aí O Liu Kang é um exemplo disso, né, no Mortal Kombat 3, por exemplo Não, eles simplesmente decidiram por Ah, vamos só desmembrar o cara com o fogo que tá sendo atacado nele ali Ah, para com isso Foi muita preguiça de derreter ele um cara ali e mostrar ele a caveira, sinceramente A ideia do Fatality é legal, mas a execução é muito ruim No Mortal Kombat 4, o Scorpion cuspindo fogo no cara E o cara correndo, gritando, é muito melhor do que você ver o cara pegando fogo E, de repente, ele desmonta igual castelinho de Lego Exatamente, cara Ficou feio A ideia é legal, mas a execução é uma porcaria É o que a gente já citou anteriormente Um jogo tão mais evoluído como o Deception Era para eles trabalharem mais E não terem tanta preguiça na hora de desenvolver esses Fatalities Entendeu? Então, por isso que o Boraitio tá aqui nessa lista também E vamos lá, meu querido Alanis, pra próxima A gente tá falando preguiça aqui e tal A gente entende que, ah, porque os caras não tinham tempo e tal Tavam com pressa Beleza, fez o Mortal Kombat por ano e tal E acabou tendo que correr aí atrás do prejuízo E saiu essas porcarias Terceiro da nossa lista Cara, esse nome, ele me lembra o nome de um tio meu, mano O nome do cara é Darius Meu tio chama Dario, tá ligado? Mas, enfim O Fatality do meu tio é muito zoado, tá ligado? Porque ele vai lá e ele remodela o cara Põe a perna no lugar da cabeça E troca os negócios de louco Mano, é muito sem sentido É um bagulho que fica feio visualmente A execução dele é muito ruim Você não entende o que tá acontecendo ali direito Mano, ficou zoado Não, ficou estranho Porque, assim, ele quis mostrar as habilidades dele de artes marciais Que ele é fodão e tudo mais Beleza, eu vou usar meus movimentos de Kung Fu aqui Vou mostrar que eu posso pegar a cabeça do cara Colocar aqui embaixo, aqui no tronco Pegar o braço, botar no lugar da cabeça e tudo mais Não ficou legal Sério mesmo E o próximo exemplo não fica atrás na falta de criatividade Nossa Com certeza, gente O próximo da lista aqui nós já citamos no nosso último vídeo aí De listas referente aos piores personagens do Mortal Kombat Que é o nosso querido, cospobre, Cobra Tá voltando aqui, aparecendo mais uma vez Olha aí, rapaz Entre os personagens piores ele tá aparecendo sempre Olha que delícia Por quê, meus amigos? Um dos Fatalities do Cobra Ele praticamente imita o Johnny Cage O Johnny Cage tem aquele Fatality característico Que ele dá um socão na cabeça do cara e arranca a cabeça fora O Cobra, ele faz a mesma coisa Só que com a perna Ele dá um chute na cabeça do cara e arranca O problema, cara Foi o início desse Fatality Que foi um pouco de vergonha alheia ali Porque ele pega o personagem Coloca ele um pouco pra baixo Dá aqueles dois chutinhos assim, sabe? Enfeitadinhos na cara Aí volta Depois dá o chutão pra poder arrancar a cabeça Ficou muito ridículo esse Fatality Deu um pouco de vergonha alheia Como eu já mencionei anteriormente aí Porque se tivessem deixado apenas ele dando o chute E arrancando a cabeça Ok, cara Tá imitando o Johnny Cage Parabéns Mas não Eles quiseram florear um tiquinho ali no início Só que essa floreada não foi muito legal não E a floreada ficou zoada Não é nem porque aqueles chutinhos de Kung Fu Que ele faz ali são ruins A gente vê isso em filme e acha da hora O pior de tudo é que ele põe o cara na posição normal de novo E fica fazendo pose antes de dar a bica, sabe? Você perde o clima, mano Que broxante Então Cobra ocupando aqui a nossa quarta posição E agora vamos para o Supremo, cara O Alanis vai citar ele aí E esse personagem, ele é querido para muita gente E ele já viu dias melhores, né Alanis? Quando deram aquele fatality para o Liu Kang Que ele sumia e caiu um arcade do Mortal Kombat em cima do cara Eu achei que eles tinham feito um negócio ridículo Depois de ter visto ele virar uma fumacinha verde Entrar no corpo do cara E tirar a cabeça do cara como se fosse uma máscara, tá ligado? E tá a carinha dele no lugar ali Tá de brincadeira comigo que os caras fizeram isso E o Liu Kang, ele é um zumbi no game, entendeu? Não faz sentido nenhum Ele não combina com o Liu Kang Era muito mais fácil eles terem transformado o Liu Kang Num dragão zumbi Ia ficar muito mais legal Dentro do universo de Mortal Kombat A gente já viu o Shang Tsung entrar pelo ouvido de alguém E explodir o cara Porque não cabe dentro, tá ligado? Eles sabem disso Por quê? Isso ia ser tão legal copiar o Shang Tsung Não ia ter problema O Scorpion copia o Sub-Zero do Spine Reap, velho Isso também foi muito ridículo, cara Porque o Scorpion pegou o fatality do Sub-Zero E assim, o Mortal Kombat Deception Pode ser um jogo querido pra muita gente aí Mas ele também tem muita coisa zoada Eu curto o Deception, cara Só que, nossa Depois de dar uma olhada nesses fatalities Porque quando a gente joga o game em si Eu não cheguei a ver todos os fatalities do game Eu tô vendo agora Porque a gente tá pesquisando Pra poder fazer essa lista E fazer jus aqui, né? Vendo tudo e trazendo pra vocês E realmente tem muita coisinha Que a gente vê que é preguiça A gente vai fazer mais pra frente aí Um vídeo Que a gente vai comentar Sobre a opinião da própria galera Da NetherRealm Studios A respeito desses fatalities deles aí Vocês vão ver que eles Não discordam muito da nossa opinião aqui Não no sentido das besteiras que fizeram Mas então é isso, meus amigos Agora eu passo a palavra para você Querido telespectador Que tá aí assistindo agora O que que você achou Dessa lista de fatalities, meus amigos? A gente sabe que tem muitos zoados aí No Deception Então, se você não concorda Com essa lista que a gente trouxe Coloca aí nos comentários A sua lista de fatalities ruins Zoadaços mesmo do Deception Que vai ser muito divertido A gente poder discutir Debater e rir juntos sobre isso Não se esqueça novamente De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostoso do C12 molhado Na poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E até a próxima treta E até a próxima treta